Nos anos 80, um homem gay e gordo, de 1,90m de altura, decidiu se vestir de forma excêntrica. O que ele não contava é que com isso, viraria uma referência de contracultura e moda até hoje. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Nascido em um subúrbio da Austrália em 26 de março de 1961, Lee Borey já tinha 20 anos quando se mudou para Londres, e não poderia ter chegado em melhor hora. Isso porque a subcultura do movimento New Romantic tomava conta do Reino Unido, um movimento de Glenrock marcado pela moda extravagante e influenciado por figuras como Davey Bowie. E sendo um homem que se reconhecia como gay desde os 12 anos, Lee Borey viu naquele cenário o que faltava para expressar o que até então tinha estudado sobre moda, arte e design. Enquanto atendia como gerente num Burger King, Lee se revezava numa lojinha, onde desenhava e criava suas roupas e fazia seus primeiros contatos. Mas até então, ele ainda era um cara que ia para festas vestindo moletom laranja e calças largas, segundo amigos. Até o dia em que conheceu Gary Barnes, mais conhecido como Trojan, artista, autodidata, maquiador e desenhista, fã de coisas grotescas e exageradas. E os dois viraram amigos. Foi Trojan que ensinou a Borey sobre extremismo. Em 86, Trojan ficaria famoso por cortar metade da própria orelha, como uma declaração de moda por estar, aspas, Farto de ser copiado. Lee estava com medo de usar as roupas sozinho, então ele as fez para Trojan. Diz Sutilay, amiga e biógrafa de Lee. Depois de três semanas com Trojan saindo e recebendo toda a atenção, Lee disse, É isso. Então também se arrumou e chamou tanta atenção quanto Trojan. Completa a mulher. E não demorou para Lee formar o seu grupinho. Entre os amigos de Lee estava até Boy George, ícone da década, para quem Lee inclusive criou várias roupas. Mas aquilo era só o começo. A partir da ideia de um amigo, Lee Borey decidiu abrir sua própria versão do lendário estúdio 54, clube novaiorquino dos anos 70. Assim, em 1985, ele abriu a Tabu, uma discoteca onde se pôde encontrar um pouco de luxúria poliamorosa, músicas diversas e quem sabe umas balinhas de êxtase para alegrar. Ele gostava de criar caos ao seu redor e com Tabu criou uma cena onde não havia regras. Lee criaria listas falsas de convidados e colocaria os nomes mais toscos nelas. Ou estrelas idiotas de novela que nunca iriam enfeitar a porta do Tabu. Lee inventava histórias sobre pessoas se matando ou fazendo greve de fome porque não podiam entrar, contou Boy George em entrevista. E a tática deu certo. Logo, filas de verdade surgiram para entrar na Tabu. Na época, sob o governo de Margaret Thatcher, um lugar como aquele não podia durar. E a polícia fechou a Tabu no ano seguinte, 86. Mas, enquanto durou, foi suficiente para fazer de Lee Bory uma lenda. Afinal, o artista não repetia roupa e cada aparição era um evento. Às vezes, ele só aparecia pelado mesmo, com um cocar, bufante e um par de botas na altura do joelho. Ou, às vezes, distorcia seu corpo com fita adesiva para dar formato de seios e uma barriga de gestação. A carne é meu tecido favorito, teria dito certa vez. Mas, em outras ocasiões, Lee Bory realmente se produzia, com suas próprias ideias e criações assombrosas. Com visuais que refletiam, às vezes, sua visão política de mundo e seu humor sarcástico. Vista-se como sua vida dependesse disso, ou não se preocupe, dizia. Então, ele aparecia com uma máscara de PVC brilhante e cara pintada, uma perna maior que a outra, terno de bolinhas, lâmpadas no rosto, ou com tinta derramada na careca. E sua aparência, muitas vezes, foi inspirada pelo que estava acontecendo na sociedade. A bolinha, por exemplo, era um comentário sobre o sarcoma de Kaposi, o câncer que causava lesões em portadores de AIDS nos anos 80. Conta a DJ e escritora inglesa Princess Julia. Isso sem contar as apresentações polêmicas. Na mais famosa, Lee, aparecia cantando e dançando, até que, do nada, imitava uma cena do filme Filmeo Trouble, de 74. Sem que o público notasse, havia alguém preso de cabeça para baixo ao corpo dele. Lee, então, dava à luz uma mulher coberta de salsichas esmagadas, para passar ver a cidade, ao que, depois de parida, ela bebia os fluidos corporais de seu criador. Tudo falso, é claro. Mas não que fizesse diferença, já que a reação de nojo era inevitável. E não que Lee se importasse, sua missão de vida, seu trabalho agora era causar reações, chocar. Tudo isso influenciado por seus ídolos, a drag queen Divine e o cineasta John Waters. Mas Lee Bore vestiu a causa quase 24 horas por dia. Quase porque, segundo amigos, em casa ele só vivia pelado ou de cueca. Assim, Lee conquistou a mídia, ganhou artigos, aparições na TV e fez exposições oficiais em Nova York e Tóquio dos looks que criava. Em 86, ele foi até o foco de um documentário para a série South of Watford, que o seguia enquanto ele se apresentava na sua boate, desenhava suas roupas bizarras e participava de um desfile de moda Body Map, marca de moda britânica com estampas diferenciadas. Em 87, o artista até ganhou um prêmio importante depois de desenhar figurinos para a companhia de dança de seu amigo coreógrafo Michael Clarke. O auge, porém, foi quando Lee Bore virou modelo, em 88, para o famoso pintor Lucian Freud, que sim, era neto do famoso psicanalista. Lucian achava que Lee pousaria usando suas roupas icônicas, mas eis que, na primeira sessão, Lee ficou completamente nu, dando origem a uma série de quadros que são considerados os melhores de Lucian Freud. Os quadros foram expostos em 94, no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, onde causaram um certo impacto, já que não era comum o público ver corpos como o de Lee pintados em tela. Fala, sócis! Uma pausinha aqui rapidinho para a gente falar do Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. A gente está esperando vocês lá, vem dar uma forcinha para o canal, todo o valor arrecadado por lá, revertido para a manutenção do Sócio Crônica. Os valores estão a partir de 5 reais também. Muito obrigado aos apoiadores e a você também que está aqui com a gente. Pensa aí com carinho se ainda não apoiou. E agora vamos continuar o vídeo. Há quem diga que muita dessa vontade de gerar controvérsias vem de uma juventude sofrida e de um pai que demorou para aceitar sua homossexualidade. Com frequência, Lee dizia que sua raiva alimentava sua arte. E algumas vezes ele foi além, com visuais que já não são politicamente corretos sob os debates atuais. Pois Lee ainda era um homem branco cis. E ele tinha uma personalidade irônica e expansiva que chegava a assustar. E usava disso e de seus quase 2 metros para não ser intimidado. Uma vez, ao ser xingado de aberração por Mick Jagger, devolveu chamando o vocalista dos Rolling Stones de Fóssil. Lucian Freud até notou que Lee, por natureza, era tímido e gentil. E sua extravagância era uma forma de autodefesa. Mas é fato que foi sua persona que elevou o nível desse tipo de arte e trouxe a cultura LGBT para o nível nacional. Numa época marcada por LGBTfobia devido à crise da AIDS, Lee Borey então virou referência para estilistas renomados, como Alexander McQueen e Vivienne Westwood, além de passarelas da Moschino e Gucci. O estilista piauiense Wade Silveiro lembrou de Borey em 2018. E uma coleção de mochila humana surgiu em 2015, inspirada pela ousada apresentação do parto de Lee. Lady Gaga, Caesar Sisters e o reality show RuPaul's Drag Race com suas drag queens também já reverenciaram o artista australiano. E o curioso é que a presença de Lee Borey foi breve. Nos anos 90, para se renovar, ele se voltou para a música. Começou como drag queen numa peça chamada Esgoto Puro. Até que em 92, com alguns amigos, ele criou a banda Mint. Mas o show deles era polêmico demais. E seu único single, Useless Man, tinha uma letra meio escatológica. O jornal The Sun os descreveu como a banda mais doentia do país. Em novembro de 94, eles até se apresentaram para figuras como Bjork e Alexander McQueen. Ao que depois a prefeitura encerrou o show de tão chocada que ficou. No fim, com Lee Borey, a Mint só tocou 10 vezes. Sendo a última numa quarta-feira de 23 de novembro. Na segunda-feira, Borey foi internado com Minijit, agravada pelo HIV. Ele morreu na virada de Ano Novo. Não digam que morri. Digam que fui para a Papua Nova Guiné. Pediu ele, pois tinha ódio que coisas íntimas vazassem. Sete meses antes, como último ato para chocar, ele se casou com a mulher que tanto tinha parido em suas apresentações. Nicola Batman, que era uma daquelas fãs submissas fanáticas, segundo ela mesma. Talvez se casar com uma mulher do nada, fizesse jus a uma de suas crenças. Quando indagado pelo The Guardian, em 93, sobre o que mais deplorava nos outros, Lee Borey respondeu. O desejo de categorizar. Se você me rotula, você me nega. Oi, sócios! Espero que tenham gostado do vídeo. O Lee realmente foi uma figura muito polêmica, muito controversa. Eu vou deixar o link na descrição de um vídeo, de um documentário que tem sobre ele aqui mesmo pelo YouTube, com as apresentações polêmicas que a gente obviamente não pode colocar no vídeo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Nos sigam nas redes sociais. E caso você tenha interesse em ajudar o canal, temos o botão Valeu nesse vídeo. Também temos o Seja Membro aqui pelo YouTube e o Apoia-se que foi mencionado no meio desse vídeo. Muito obrigado, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!